E fala galera, começando mais um Dashubitcoins e Criptomoedas E galera, beleza? Eu sou o Dash Já vai, curta o canto, metrulhando, chubucando o dedo no like galera Porque eu vou estar trazendo mais atualizações, mais novidades aqui do Drunk Robots Aquele nosso vídeo semanal do Drunk Robots, desde o PSP2E Game Pra quem ainda não conhece, já trouxe vários outros vídeos E no meu canal tem também explicando como você adquire o seu container Como você adquire o seu primeiro roboto Já os personagens, já mostramos como abrir os containers Já mostramos como você está colocando em scaven Tem o modo PVP, tem aqui o PVP modo, o Drunk Race, os minigames O scaven, que é um tipo stake Tem aí outras parcerias, dentre elas o GTA e o Binance NFT Olha só, Infinity Force Tem aqui 10.101, né? Os robôs, aí aqui no Neta Gameplay O Core e Glam Pay E o Narrative, tem essas informações E olha só, já foi lançado aí o Metal Onde você vai conseguir estar adquirindo aí Tanto na PancakeSwap, quanto na GTA É só clicar Aqui é o contrato, já do Meta Hour Do Metal, contrato, address Com ele aqui a gente consegue ter acesso aqui A essas informações aqui, né? Com o Metal É necessário para compras Recuperação de energia Missões E assim por diante Todas as recompensas pouco completas Com sucesso as atividades do jogo Também são pagas em Metal Então tem os tokens bem detalhados Tem aqui a introdução no Day Game Que eu convido vocês a participar aí da minha gang O Dark Robot Suárez Para que a gente tenha mais benefícios juntos Tem aqui os vídeos recentes, né? Notícias recentes E aqui tem o Twitter, galera Que a gente fica por dentro aí Acompanhando também aí, certo? Aqui foi no dia 23 Aí onde tem aqui, galera Essas informações aí que são bem interessantes mesmo O Ninja Game River, né? Ei você ninja Envie seus cumprimentos aí Dos robôs, né? Então tem aqui essas informações Para você estar play, né? Jogando aqui, ó Tem tudo isso aqui, ó Joga o nosso corredor infinito agora Então você já consegue aí Estar participando aí Do Ninja também Certo? Nós temos aqui também Sorteios, galera Que ficam tendo aqui sorteios É bom vocês acompanharem também aqui O Twitter lá no Telegram também deles, certo? Tem várias informações aí Que são bem importantes Aqui foi ontem, ó Que eles postaram isso aqui, ó Obrigado pelo seu forte apoio na votação Desta vez aí O aleatório resolveu premiar O Mais Solidar de vocês Que garoto susto, galera Falando aí Sobre aí Os vencedores aí Que acontece aí Muito constante mesmo, né? Lá no Telegram Você consegue acompanhar também Todas as regrasinhas, né? O que é que é pra fazer E tudo mais Você acompanha por lá Olha só aqui Todos os sorteados aí Que ganham também aí Muitos prêmios aí De valores bem legais Olha só isso aqui, galera Aí, ó Que também tem aí Né? Que já foi No dia 10 Aquele que eu mostrei a vocês Eu trouxe pra mostrar a vocês Teve também aqui, galera Olha só O single keynote couch box, galera É isso mesmo Olha só Isso aqui Então, essa aqui, ó Como foi ontem Então ainda dá tempo, né? Pra gente tá vendo aí as informações Este é um novo evento do Drunk, né? Então, o que é que acontece? Olha só aqui O que é que ele nos diz aqui, ó Então, eles nos dizem o seguinte, galera Deixa eu dar aqui Uma traduzida, né? Cadê, meu filho? Mostre-nos quanto metal Você ganha por dia E tenha chance de ganhar Equipamentos que aumentarão Seus ganhos Então, olha só Retweet aqui, ó Né? Essa página aqui, ó E veja os detalhes aqui, ó No grupo do Telegram Como eu falei É importante vocês estarem lá, né? Entra aqui nesse grupo E participa aí Também, galera Certo? Tem aqui também O keynote Dao Hilvash Né? Que você consegue aqui Ele vai mostrar a vocês aí, ó Isso aqui foi hoje Há duas horas atrás Que eles mostraram aí Essas novidades, né? Nocaut Suas novidades Estão aqui Então, você clica E fica acompanhando tudo Certo? E detalhe, galera Detalhe aqui, galera Já mais de 62 mil seguidores Vem aqui em follow Sigam E fiquem por dentro aí De todas as novidades Em breve Trago mais novidades Pra vocês E falores, galera Valeu!